Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019 9 horas e 24 minutos Site Miséria ao vivo Delegacia Regional de Polícia Civil Cidade Juazeiro do Norte Atenção! Preso, encontrado, morto dentro da delegacia Uma pessoa que foi presa ontem Aqui na delegacia foi encontrada morta nessa manhã E atenção! Isso aqui é exclusividade do site Miséria Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte A notícia que chegou ao repórter cinematográfico Guto Vital É de que um homem que foi preso ontem Na cidade de Missão Velha Por ter cometido o crime da Maria da Penha Veio preso pra cá Essa é a primeira informação Só temos isso O delegado não quer falar agora O carro do Rabecão já está aqui Que tem uma pessoa morta aqui dentro da delegacia? Tem! E o Rabecão entrou Nós não sabemos o nome da pessoa que morreu E atenção, você que está chegando agora Preso, encontrado, morto Dentro de uma das celas Aqui são dois calabouços Não sei se o perito já chegou Nós estamos ao vivo Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte Dão conta de que? A notícia dá conta de que? Um homem da cidade de Missão Velha Ele foi preso ontem Por ter praticado o crime da Lei Maria da Penha Ele estava preso E na manhã de hoje Vocês viram a imagem aí? O Guto está jogando por cima do portão E na manhã de hoje Esse homem que a gente ainda não tem o nome Foi encontrado morto Nas dependências Aqui Da Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte Agua notícia aí com essa espingarda aí, meu irmão Nós estamos ao vivo Com exclusividade pra vocês Com exclusividade De que um homem Da cidade de Missão Velha Teria sido enquadrado Na Lei da Maria da Penha Trazido pra Juazeiro do Norte E nessa manhã Foi encontrado morto É em uma das celas da Delegacia A cela fica bem ou menos aqui atrás, ó Atrás desse portão aqui Então o carro do Rabecão já está aqui Foi lá pelo buraco Guardando o perito É muito polêmico, né? Quando mostra uma pessoa Que quando ele passa Daquela porta pra dentro Já passa a ser responsabilidade do Estado É Faça a ser responsabilidade do Estado Então Com certeza Doutor Juliano Delegado firme Atuante Correto Vai apurar Todos os fatos Como é que esse homem apareceu? Amanheceu morto Dentro de uma das celas O que teria acontecido? Teria cometido um translocado gesto? Teria sido assassinado por outros presos? Ele estava só na cela? Se estava só ninguém viu? Se estava com outros companheiros também não viu? Então com certeza nesse instante O doutor Juliano Com muita cautela Ele deve estar Ouvindo Todos os presos Final de semana Isso aí fica cheio Final de semana fica cheio Então com certeza ele está ouvindo Todos os companheiros de cela Desse homem Até o momento A única coisa que a gente sabe Guto Você estava aqui Guto Você estava só o microfone Disseram o que Guto? Segunda informação Que chegou para mim aqui É que ele foi preso Em Missão Velha ontem Acusado de violência doméstica Maria da Penha Estava na cadeia Na cela aqui E hoje pela manhã Foi encontrado morto Pronto Esse é o nosso fuxiqueiro Guto Que passa amanhã por aqui Só Só ouvindo os moídos E é por isso que a gente chega em primeiro lugar Então essa demora A gente está cozinhando o galo um pouquinho aqui Porque o delegado está ouvindo Já são nove horas e trinta e um minuto Como é que está a audiência Guto? Muito obrigado Muito obrigado Você é de Missão Velha Alguém de Missão Velha Conhece alguém que foi preso? Ontem Por ter praticado Violência doméstica Alguém conhece? A gente vai encerrar O Guto vai ficar de plantão E vamos saber Em miúde Com certeza o doutor Vai Doutor Juliano vai fornecer Uma entrevista exclusiva Exclusiva não Uma coletiva para a imprensa Uma coletiva para a imprensa Sobre esse fato Desse homem Que amanheceu sem vida Dentro da delegacia De polícia civil De Juazeiro do Norte Aconteceu Está aqui São 15 anos Ó Guto Fica aqui de plantão Pastorando Botou a cabeça na porta ali Ó Pô ali do outro lado Tá no Miséria Aconteceu? Tá no Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Seu portal de notícias